Olá, eu sou Erika Nestori, bióloga, trabalho aqui no Colégio César Lattes Coque de Mojiguassu há 12 anos e esse ano, com total apoio da direção e coordenação, nós estamos desenvolvendo um projeto com o quarto e o quinto ano do ensino fundamental durante as aulas de laboratório de ciências naturais, intitulado Ciência e Arte com Emoção. Mas qual a real necessidade de se desenhar a natureza lápis, aquarela ou nanquim? Com tantos avanços tecnológicos como máquina digital, impressora, modelagem 3D e mesmo programas de edição como Photoshop, em um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico, nós acreditamos que fazer uma criança parar para observar e exercitar sua concentração olhando para a natureza ou para o seu próprio corpo, seja assim uma forma de inovação. A ilustração científica às vezes mostra o que uma fotografia não mostra. Você pode desenhar a ilustração um animal, aí você pode desenhar livre, você pode desenhar os órgãos dele, o que uma fotografia praticamente não pode. O projeto se destina a resgatar então a ilustração científica como ferramenta didática para o ensino de conteúdos vistos durante o quarto e quinto ano de ciências naturais. Nós, participar desse projeto tem sido muito gratificante, pois a gente tem unido a prática com a teoria, desde a pré-história, as pinturas rupestres, os desenhos de anatomia do Leonardo da Vinci. Então agora a gente pode unir a criatividade nas aulas de arte com a curiosidade nas aulas de ciências. Olha o jeito que ele fazia a marcação para depois fazer o coração. Nós fizemos nas aulas de arte a observação do crânio humano, as crianças observaram, fizeram os desenhos, trabalharam com luz e sombra, aplicando o que o Leonardo da Vinci também trabalhava, que é a técnica do esfumato. E conseguimos assim um resultado bem gratificante, bem prazeroso. O Leonardo da Vinci, ele fez, ele tinha muita coragem em abrir os corpos e ver o que tinha dentro, desenhar, fazer tudo, porque tipo assim, ninguém fazia isso. Ele que fez tudo isso mostrando. No Museu de História Natural, eu gostei dos animais taxidermizados, dos esqueletos. A montagem de esqueleto que eu fiz aqui, ela é bem diferente, porque são peças que elas têm os números. Já lá no museu, elas não têm números, então é mais difícil. Às vezes tem algumas que são fininhas, outras são mais grossas. E a que estava aqui, né, nas mesas, eram meio grossas, então era mais facinho de encaixar. Eu aprendi no projeto que a gente está aprendendo que a arte e a ciência, ela tem um conjunto entre as duas. E também, ela, toda ciência tem uma parte da arte. É por isso que se aprende de que a arte e a ciência estão juntos. O próximo passo é as crianças conhecerem as imagens das novas descobertas, agora, de 2017, feitas pela sonda espacial Juno, que está lá ao redor do planeta Júpiter, nos trazendo novas imagens. Por exemplo, o Polo Sul, de Júpiter. E nós vamos tentar reproduzir isso tudo com aquarela. Mas, para o final do ano, iremos observar, no laboratório, aqui, os diferentes estágios do desenvolvimento da metamorfose do pernilongo, do mosquito, ele, o Aedes aegypti. Aproveitando, não só para fazer as ilustrações dos diferentes estágios, larva, pulpa e o próprio adulto, mas também para receber informações a respeito da importância de combatermos este vetor, o reconhecendo como transmissor de inúmeras doenças. Tudo isso devidamente contextualizado e com supervisão das professoras de ciência e de arte do Colégio César Lattes Coque Mojiguassu. E quando a gente desenha, a gente observa mais, a gente aprende mais. Daí, assim, a gente guarda tudo na memória. Daí, a gente vê como o animal é de verdade. É assim. Os homens que escreveram tua história conquistaram tuas glórias, repopéias triunfais. Quero neste pobre enredo, reviver glorificando os homens teus, levá-los ao panteão dos grandes e mortais, pois merecem muito mais.